Quando a noite cai é a melhor parte do dia Veste o traje, pega a nave, nós partimos sem rumor E na sequência pega a agenda e liga pras bandida Que hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver vai ter resumo Quando a noite cai é a melhor parte do dia Veste o traje, pega a nave, nós partimos sem rumor E na sequência pega a agenda e liga pras bandida Que hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver vai ter resumo E os flash de monte, nós veio de longe que tu se amarrou Quero close pra foto, sem pose, imagino se fosse assim que se ligou Eu duvido que você não nota, pra chamar a atenção, virar as costas, fazer o que? Tô nem aí, mesmo assim tu gostar Mas tá quando eu puxo o seu cabelo, bate o desespero, logo tu se rende Sou do tipo de um vírus mortal, primeiro o coração, depois a sua mente Diferente né, meu mal me quer é só fazer assim Quando eu vira amiga me julgar, pode ter certeza que esse abre pra mim Por quê? Quando a noite cai é a melhor parte do dia Veste o traje, pega a nave, nós partimos sem rumor E na sequência pega a agenda e liga pras bandida Que hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver vai ter resumo Veste o traje, pega a nave, nós partimos sem rumor Quando a noite cai é a melhor parte do dia Veste o traje, pega a nave, nós partimos sem rumor E na sequência pega a agenda e liga pras bandida Hoje a noite é cada BCB, se tu pagou pra ver vai ter resumo Eu recebi na paz novamente, vai vendo Vou que vou nessa bala e as gatas se amarram no armanic exala na porta Eu sou de todas, porém de nenhuma, pois é só no M que a gente se entende Ela fala pra mim, por favor, meu pretinho, não brinca com meu coração Eu sou vilão e eu não tenho dó, mas pra mim que detalhe, ela tá de velão Quando a noite cair é a melhor parte do dia Feche o traje, pega a nave, nós partimos sem rumo E na sequência pega a gente e liga pras bandida Hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver, vai ter resumo Quando a noite cair, a melhor parte do dia Feche o traje, pega a nave, nós partimos sem rumo E na sequência pega a gente e liga pras bandida Hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver, vai ter resumo Hoje a noite é KWCB, se tu pagou pra ver, vai ter resumo Tá servendo a mais novamente DJ Dael, vixi, pesado E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal